O SONTOROS SITONIA ARQUÍSTRA Negamos a ilusão de que vivemos em liberdade. Nos levantamos contra o mundo apaziguado em que vivemos. Somos a ação na inação. Somos a contradição e a sua destruição. Nossas vozes são nossas armas. Nossa insurreição é pequena, mas será notada. Levante sua mão com os punhos cerrados e se lembre de quem você é. Ouçam todos. Ainda não acabou. Está apenas começando. Mas agora é com vocês. Para sacudir as fibras dos mais jovens é preciso afastá-los dos discursos descontentes e das pessoas amarguradas. O triunfo ou derrota dos nossos objetivos dependerá o triunfo ou derrota de toda uma pátria. Eu ofereço 15 mil tonelos americanos para a captura desses três inimigos na hora de medir o progresso. Música 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 Música